Você não sabe o tamanho da novidade que eu tenho para te contar. É, agora você sabe. Esse é o novo Virtus, maior sedã da categoria. É um Volks que carrega sofisticação e modernidade no seu DNA. Olha esse design. Cada detalhe parece ter sido feito para encantar mesmo. E foi. Ele ainda tem faróis e lanternas de LED em todas as versões. E é claro que o interior não podia ser diferente. Esses bancos revestidos de couro dão todo um charme, além de serem super confortáveis. E sabe o que é mais impressionante? O novo Virtus tem muito mais para você conhecer. A partir de amanhã, você pode ir numa concessionária Volks perto da sua casa e vai conhecer esse novo Virtus. Agora dá licença que eu vou aproveitar o meu.